Vai! Simbora, Cezinha? Ai! Respeitável público, o circo já chegou A moda agora é agitar com a banda no Eu vou fazer você dançar Eu vou fazer você mexer Vou te binotizar e você vai me obedecer Se eu vou gostosa e continuar A entrada é gratuita Ainda mais que o ômega pode vir Que a gente pega os doelhos na carcola É coisa do passado A moda agora é a mágica do rebolar Vai ser? Atenção, mulher! O show vai começar Eu balanço a varinha e vocês vem me acompanhar E você rebola pra mim Animin você é sua irmã E você rebola pra mim E mais uma revolada E você rebola pra mim Animin você é sua irmã E você rebola pra mim Animin você é sua irmã Animin você é sua irmã E você rebola pra mim Animin você é sua revolada Animin você é sua irmã E você rebola pra mim Animin você é seu irmão E dá mais uma rebolada E você rebola pra mim Pode vir você e a sua irmã E você rebola pra mim E dá mais uma rebolada Vem assim agora, todo mundo com a banda no Aqui no Vila Detalhe Vila Detalhe, banda no, é mais ou menos assim Eu balanço a varinha E você rebola pra mim Pode vir você e a sua irmã E você rebola pra mim Mais uma rebolada E você rebola pra mim Pode vir você e a sua irmã E você rebola pra mim E se marcar eu chego e choro Valeu